É uma chuva que surpreendeu os sinopenses no período da tarde, em diversos pontos da cidade, em diversos bairros, houve estragos, foram árvores que acabaram caindo, placas de sinalização. A gente tem imagens de comércio que também foram destelhados, fora o alagamento, que já é uma situação que já está no cotidiano do sinopense toda vez que chove. Toda vez que chove acontece uma situação de alagamento em diversos pontos das avenidas. E causando diversos transtornos. A gente também tem imagens de como as chuvas causaram os destelhamentos, causaram goteiras dentro de estabelecimentos, causaram diversos prejuízos. A gente teria que entrar em contato com as empresas que foram prejudicadas para tentar saber uma média de como foi o preço. Mas foi caro, né? A gente também teve informações de acidentes também que acabaram acontecendo. A gente orienta a população que durante o período de chuva é muito importante. E você não continue aí andando no trânsito. A gente sabe como é a situação da cidade que fica alagada. A gente recebeu imagens também de alguns pontos onde tem os valetões ainda, que a prefeitura trabalha com o fechamento de alguns pontos, onde você não conseguia enxergar onde era o valetão, onde era a rua. E isso é muito perigoso, porque você pode acabar caindo. Você é motociclista, você que tem seu veículo, pode acabar caindo dentro do valetão. Então é muito importante que quando comece a chover, você dê uma parada, uma segurada no trânsito, fique em um lugar que realmente seja seguro para você, porque continuar andando no trânsito não vai ser uma boa opção. As imagens que a gente vê, as árvores, como elas balançavam, o vento foi muito forte. E foi muito mais forte lá para a região próxima da Avenida André Maggi, entre outros pontos também, o Jardim Primaveras. Aqui no centro foi uma chuva bem forte, mas os ventos não foram tão causadores de destruição aqui na região central. Mas em alguns bairros nas proximidades, conseguiram causar diversos estragos. Então essa é a nossa orientação. E claro, sempre pedir para o poder público também se atentar com a questão do alagamento. É um problema antigo, mas não é um problema que deve permanecer.